Tem como jogar aí Payday 2 Multiplayer? Bom, a resposta é sim, tem aqui o modo online e offline, tá? Esse aqui é um jogo onde você faz assalto aí, que pode ter até 4 pessoas Se você quiser jogar sozinho, também você pode jogar com um bot, tá? Então pra jogar multiplayer, você vem aqui em jogar online Vai ter várias salas aqui, ó, com pessoas dentro Se você quiser, você pode vir aqui e filtrar E colocar aqui, ó, apenas amigos e favoritos E aí você aplica aqui, ó, vai sumir aí as salas que tem gente E aí você pode entrar em salas vazias aqui, você entra em uma E aí depois que você entra aqui, você pode colocar se você quer que seja público ou apenas amigos, tá? Dá um aceitar aqui E aí aqui você pode vir em lista aqui de jogador Na verdade social hub, tá? Você vem em social hub E aí você pode convidar aqui os seus amigos, ó, clica em convidar aí E aí ele vai lá e aceita, beleza? E ele entra aqui do seu lado Então é isso, sugerei sua dúvida Deixa o like, se inscreve E até mais